Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto a partir das 10 horas da manhã. Bom, e na madrugada de hoje, depois da votação na Câmara dos Deputados pela instauração do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo recebeu com indignação e tristeza o resultado. Segundo Cardoso, a natureza da decisão se mostrou absolutamente política, já que não há base legal e nem recai sobre a presidenta qualquer acusação quanto à sua probidade e honestidade. Essa questão, portanto, nos deixa indignados porque esta ruptura com a Constituição configura, a nosso ver, um golpe, como temos dito. Um golpe. Um golpe na democracia, um golpe nos 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff, um golpe numa Constituição que foi fruto de uma conquista histórica do povo brasileiro depois da ditadura de 1964. Temos hoje mais um ato na linha da consumação de um golpe. O golpe de abril de 2016. Um golpe que, se consumado, ficará na história como algo vergonhoso para o nosso país. A presidenta Dilma Rousseff não é das pessoas que têm apego a cargos, mas é uma pessoa que tem apego a princípios. Ela dedicou a sua vida à luta por certos princípios. Esteve presa durante a ditadura militar por defender certos princípios. E não se acobardou. Não fugiu da luta. E a luta que ela desenvolverá agora é a luta que ela desenvolveu antes. É a luta pela democracia. E se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma abdagação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura para que, mais uma vez, o Brasil não sofra o golpe de Estado. Bom, e ao reafirmar que esse processo representa uma ruptura com a Constituição, o advogado-geral da União afirmou que espera e acredita que, no Senado Federal, o rito vai ser diferente. João Pedro Neto, direto do Planalto.